Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do Nutrilife Software de Nutrição. E nesse vídeo vamos verificar as funções de apoio que o Nutrilife oferece para que o atendimento do seu paciente fique mais completo e diferenciado. Aqui na parte inferior do programa, nós temos a opção Funções de Apoio. São materiais extras já cadastrados e também com flexibilidade para o cliente adicionar ou alterar mais informações nesses materiais. A primeira aba é a de Alimentos Fontes de Nutrientes. Já temos uma lista com vários nutrientes e ao clicarmos uma vez em cada um, ao lado temos a lista completa dos Alimentos Fontes. Nós podemos imprimir cada lista desta clicando uma vez sobre o nutriente e clicando na opção Relatório. Então, aqui eu tenho o relatório dos Alimentos Fontes de Fósforo, que eu posso imprimir ou salvar em PDF. Nós também podemos gerenciar mais alimentos ou grupos aqui nesta lista. Então, se eu quiser inserir mais alimentos no grupo Alimentos Laxativos, eu clico nele, seleciono uma vez, clico Abrir Gerenciamento de Alimentos. Então, mostro o grupo selecionado, clico em Novo e posso escrever o nome de um novo alimento que eu desejo colocar nesta lista. Ao terminar, eu clico em Gravar. E ele aparece na lista para ser impressa para o meu paciente. Vale lembrar que, no gerenciamento, nós podemos incluir um novo alimento numa lista, alterar o nome de um alimento ou excluir um alimento. A segunda aba, verificamos as orientações nutricionais que o software oferece. Elas vêm descritas de uma forma detalhada para o profissional. E dessa forma, ele pode montar uma proposta de dieta diferenciada para o paciente com uma determinada enfermidade. Então, se eu for atender um paciente com anemia falciforme, nós temos aqui os alimentos que podemos preferir, que devemos preferir no cardápio e o que devemos evitar. Nessa aba, também podemos inserir mais orientações clicando no botão Novo. Então, colocamos aqui o nome da enfermidade, o que preferir e evitar nas orientações. A terceira aba, temos o material completo para quem trabalha com suplementação de vitaminas e minerais. Vou selecionar aqui a região desejada. De acordo com a anamnese do paciente, ele pode relatar alguns sinais e sintomas específicos. E através desse material extra que o Nutrilife oferece, verificamos quais as vitaminas e minerais que o paciente pode estar com deficiência ou excesso. Então, se o paciente relatar que ele está com aumento na queda de cabelo, constamos aqui que ele pode estar com deficiência desses nutrientes ou excesso desses nutrientes. Caso você tenha feito algum curso de atualização ou verificou em algum livro, alguma outra referência sobre as enfermidades que são causadas por deficiências e excessos de nutrientes, o software também tem essa flexibilidade para cadastrarmos novos dados nesse local. Então, alguma região do cabelo, se eu quiser adicionar alguma outra enfermidade, eu clico em novo, qual a enfermidade, quais as deficiências que podem ocorrer com algum nutriente ou excesso. Para quem trabalha em hospitais, clínicas médicas, nesta quarta aba oferecemos os termos de glossários médicos e, por fim, temos a aba do receituário que tem várias funções. Aqui podemos deixar modelos de textos já prontos, como eu tenho aqui com o exemplo, solicitação de exames laboratoriais, então é um arquivo que eu já deixei pronto e eu vou fazer a impressão dele para o paciente que estou atendendo na parte inferior do programa, então ele já aparece para o fulano de tal, que é o paciente do atendimento neste momento. Mas eu posso deixar uma lista de vários textos, como exemplo, uma receita. Clico então em novo, coloco aqui a descrição, adiciono aqui no texto os ingredientes, gente... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Pronto, montei então aqui uma receita funcional, clico em gravar, ela vai aparecer aqui na lista ao lado esquerdo. Então, quando eu estiver atendendo algum outro paciente e eu quiser passar essa receita, eu entro aqui na aba de receituário, que fica na funções de apoio, seleciono o que eu desejo imprimir para o meu paciente e clico em relatório. Então, finalizamos por aqui mais um vídeo-aula do Nutrilife Software de Nutrição. Obrigada por assistir a mais um vídeo-tutorial e até a próxima aula. Nutrilife, quem compara, escolhe. Nutrilife, quem compara, escolhe. Nutrilife. 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 Definite.